Você come de pão de alho, de queijinho. Você come queijo? Ah, então você não é derivado do leite seco. É, não, eu sou lacto-vegetariana, chama, então o leite derivado é tranquilo pra mim. Ah, ovo não come. Então, a gente tem essa regra em casa, a gente já tentou cortar totalmente, até tipo das massas, etc, mas é muito complicado. Eu queria voltar, mas é muito difícil. Então a gente só não compra ovo, então eu nunca comi omelete, ovo mexido, essas coisas que é só ovo, sabe? Mas na rua, no restaurante mas na rua eu como massa, por exemplo. Entendi. Lá, lá no, onde a gente gravou o filme, você tava comendo o quê? Que tinha bastante carne. Ah, não, não, mas lá tem muita opção. Tinha muita opção vegetariana, tipo, teve estrogonofe, teve feijoada de soja, teve amôndega. De soja? Eles faziam muita coisa de soja, tinha hambúrguer, aí tinha arroz e feijão, tinha macarrão, nossa, teve muita opção. Mas tu come carne de soja ou tu... Sim. Ah, pode crer. É que soja não é carne, né? É soja, né? Não, soja não é carne, é soja. Não, mas tem a carne de soja, você vê. É, mas é que tem gente que não come. Sim, 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 sim. Mas agora tem a do futuro, né, que aí não é soja, é de planta mesmo, sabe? O hambúrguer do futuro, já comeram? Eu vi já, eu vi numa caixinha assim, pá, não é? É, ele é tipo, é, uma caixa de hambúrguer assim mesmo, congelado pra você fazer, mas falam que ele tem muito gosto de carne mesmo, que ele é temperado desse jeito, é que eu não tenho como falar pra vocês, ó, parece. Você nunca sentiu o gosto de carne na vida. É, eu sei o cheiro, então, tipo, eu sei se eu cheirar e falar, pô, eu sei que isso é carne, sabe? E aí eu imagino que o gosto seja parecido com o cheiro. Não sei. Não. Não? Não, não sei. É que, mano, cada carne tem um gosto diferente. Cara, tem gente que para de comer carne que fala que volta a sentir muito mais o gosto das coisas, porque o gosto da carne é muito forte e a gente nem percebe mais quem come, tá ligado? Sim. Diz que é muito forte, tá ligado? Tipo ela que tá, nunca comeu carne, nem pra gente falar com ela, acho que ela vai ai, deve ser, né, um negócio muito forte. É, eu já acho do futuro enjoativo. Eu não gosto. Mas essa do futuro é planta só planta? É, eu não sei como é feito, é planta. Eu não sei que planta que é, como é que ele é feito, isso eu não sei te explicar, mas... A gente foi lá no Richard, né? Sim. Ele falou, não, a carne vai ter que acabar, vai ter que comer... Ele botou a gente pra comer uns bichinhos, mano. Uns insetos. Uns insetos. Ai, eu já vi. O que você comeu? Como que é o nome daqueles? É uma lagarta. O nome é... Como é? Mano, ó. É tipo uma lagarta, né? Aí ele falou, isso aqui vai ser o futuro. A carne vai acabar, o futuro vai ser isso aqui. Eu comi uma barata também. Ai, gente, não. Aí... Aí é complicado, mas... Você não tem coragem. Viva ainda? É, viva? Mano, ele... Ah, para. Aí tipo, se a cabeça tava mexendo, aí eu falei, mano, tira a cabeça. Não, tira a cabeça. Aí ele... Aí o pus começou a sair... Nossa, mas não tem, tipo... Não tem, sei lá, um sangue esquisito? Não tem sangue. Não tem? Um líquido esquisito? É, porque assim... Aí tipo... Aí o Fabio comeu. E aquelas meninas eram criadas diferentes, tá ligado? Ele criava ela já... Não, a nossa ele pegou de qualquer chão lá do quintal dele. Não foi, não? Não, não. Foi a aranha que ele pegou. Não, a aranha foi... Meu, cara, ele botou uma aranha assim pra andar na minha mão. Aí eu falei... E tu cria ela há muito tempo e falou, acabei de pegar ali, ó. Ah, não. Nem sabe o que é, né? Ele tá ligado? Nem sabe o que o caralho. Tá maluco, não. Eu não tenho coragem. Ele pegou um jacaré, botou na nossa mesa. O jacaré queria matar alguém, mano. Aí vem... Óbvio, né? Dá pra caralho. Mano, aí vem uns gatos. Uns gatos, não. Uns macaquinhos. Aí vem uns sem rabo. Ele acha que foi o jacaré. Que foi muito mal. Ele acha que foi o jacaré, não? Foi. E aí E aí Obrigado.